Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. Eu dou a minha palavra, promessa, 100% de certeza, que você assistindo esse vídeo completo, com o questionamento do Esquiva Falcão, com uma outra pessoa que estava ao lado dele, se o Popó seria um bom treinador ou não, que eu acho que eles falaram algumas coisas ali que eu não concordei muito, muito mais a pessoa que estava ao lado do Esquiva Falcão do que ele próprio. O Popó, eu gostei muito das coisas que ele disse, e depois que vocês assistirem aí o depoimento do Popó sobre o que aconteceu com o Whindersson, do Esquiva Falcão questionando o cara que estava do lado dele, que eu não gostei do que o outro cara respondeu, eu volto aqui e vocês podem ter certeza que vai ser 1000% esclarecedor tudo o que rolou nessa luta, em relação a, ah, foi fake, não foi fake, cara, assiste. Galera, vou fazer um pronunciamento aqui sobre a luta do Whindersson Nunes. Vamos lá. Eu luto boxe há 33 anos, desde os meus 13 anos que eu luto boxe. Tive várias lutas, cheguei a fazer 43 lutas. Tenho experiência de ringue, tenho experiência de treino, tenho experiência de como subir no ringue, tenho experiência de como me posicionar em cima do ringue, como subir no ringue, como me preparar no vestiário, como me aquecer. Então, eu tenho toda uma didática, tudo pelo fato de ter muito tempo no mundo do boxe, né? Em preparação, até porque todas as preparações que eu tive, eu fiz boas preparações com o meu técnico. Todas as lutas que eu fiz e sabendo com quem eu ia lutar, eu estudava o meu adversário. Eu assistia várias lutas dele, eu acompanhava o treinamento dele por vídeo. Naquela época, não tinha as redes sociais que tinha, a gente só tinha cassete para assistir. Mas eu acompanhava, pelo menos eu assistia as últimas três ou quatro lutas do meu adversário e estudava e treinava para lutar com aquele cara, com aquele tipo de luta. E isso vem uma sintonia muito grande com o lutador e o treinador, tá? Então, boa parte do treinamento do lutador, quem coordena e quem manda é o técnico, tá? A culpa não tem culpa, tá? O Anderson Munoz não tem culpa nenhuma, de nada ele fez o melhor que ele podia. Infelizmente, os técnicos dele, eu culpo, eu culpo os técnicos dele, porque ele tinha que, os técnicos que assistiam a luta do cara, ou junto com o Anderson Munoz, e também separado o Anderson Munoz para começar a fazer todo o treinamento em cima do Anderson Munoz. Não adianta ter técnico urbano, não adianta nada disso. O que é que adianta é você ter um bom técnico. Eu tô falando isso que até eu me ofereci para ser treinador dele, e falei que eu não queria um real dele, não queria nada. Eu só queria mostrar e passar um pouco da minha experiência para ele e saber do que ele é capaz, pelo fato de ter lutado comigo oito rounds. Eu sabia do que ele era capaz, eu sabia do que ele podia fazer, entendeu? Então, cada luta é uma luta, a gente sabe. O Anderson Munoz tinha toda a possibilidade de ganhar, tinha sim, até porque uma mão só que ele botou embaixo, não sei se foi no quinto ou no quarto round, que o cara se sentiu um pouco. Não sei qual foi a estratégia que o corner passava para ele. Ele voltava cada round pior do que o outro, ele não voltava melhor do que o outro, entendeu? Mas, infelizmente, a gente torceu para o nosso campeão e pediu para ele que volte, e volte consciente, e com pessoas que realmente enxergam o que é boxe, o que passa para você, Anderson Munoz, o que é verdadeiramente o boxe, como é que se luta, como é que se comporta em cima do ringue. Quando você voltar para o corner, eu saber o que é que você vai fazer no outro round. Honesto, viu? Valeu, tamo juntos. O Brasil tá junto com vocês sempre. O Popó seria um bom treinador para o Anderson ou não? O Popó fala, eu sou treinador e tal, mas, e um tanto a galera? Então, primeiro a pergunta que a gente tem que se fazer, é assim, eu, claro, não manjo muito gosto, mas eu sou da área e entendo algumas coisas. Você entende, você entende. O Popó, ele treina alguém? Diremos assim, pô, lá na academia onde ele treina, ele dá aula para alguém, ele sabe, tipo assim, a base de um treinador, o que um treinador tem que fazer com um atleta. Porque não é simplesmente eu ser campeão do mundo e chegar e falar assim, esquiva, pô, eu me ofereço para te treinar, mas eu não sei dar aula. É diferente. Então, temos que fazer essa pergunta, o Popó já treinou alguém? O Popó, ele treina alguém? Se ele treina alguém, show de bola. Tá ligado? Super, super massa ele lá, dá uma força para isso. Agora, se ele nunca treinou ninguém, não sabe segurar uma manopla, não estou falando que o Popó não sabe, tá? Estou dando a suposição. Se ele nunca segurou uma manopla para ninguém, então não vai servir de nada. Bom, sobre o que o Popó disse, a única coisa que eu teria que colocar um ponto de interrogação é o seguinte, talvez, eu digo talvez, o Whindersson sentiu o peso de tudo o que vinha acontecendo e talvez na hora H, tudo o que ele tinha dito na coletiva de imprensa, de que ele estava acostumado com tudo aquilo, fez a mochila ser muito pesada. Fez a responsabilidade ser muito pesada e o King Kenney aproveitou isso e veio leve, enquanto todo mundo achava que seria o contrário. Por que eu digo isso? E por que eu tenho quase certeza de que isso é verídico? Só que a entrena, não precisa ter lutado, mas no mínimo tem que fazer sparring, tem que escolher ali, colegas que talvez tu saiba que aquele colega é um cara mais difícil, um cara mais duro ali e tu não se sente tão à vontade, tanto quanto um colega que é mais fácil de tu se movimentar e talvez, digamos assim, vencer, num sparring ninguém vence, mas estar na frente, se sentir mais ali à vontade. Isso acontece quando a gente vê o jeito que o Whindersson lutou. Não era o melhor o Whindersson, era o pior o Whindersson que eu já vi, o pior. Era pior do que a primeira luta dele, a Amadora. E isso tem aqui no canal, tem tudo aqui no canal. A gente vem acompanhando aí direto. Por que aconteceu isso? Eu vou dar um exemplo só, só um. Quando tu está tenso e tu está com receio, não é medo, mas é receio, tu não está solto, tu não está leve, a ponto de, por exemplo, cruzar com todo o quadril e toda a técnica necessária quando tu cruza um golpe, que tu vê que o cara está querendo bater. Ele pode não acertar o alvo, ele pode tentar fazer uma finta, dar uma pendulada e bom, joga uma bomba, mas ele joga com a técnica, ele gira o quadril, ele tem a guarda certinho, ele faz tudo certinho. Dá para ver que o cara quer tentar vencer. E ele está livre daquela tensão, ele não está tenso com receio. quando tu joga os golpes com a técnica que tu tem, por mais que talvez tu não acerte e tu está lutando de igual para igual, tu não está com aquele receio de lutar. O Whindersson estava. O Whindersson, ele simplesmente não sabia fazer nada a não ser ficar com a guarda travada e jogar cruzados fazendo isso aqui. Tipo, simplesmente nem mexia o quadril, cara, não acontecia nada. Mas aquele ali não é o Whindersson solto. o Whindersson solto daria para dizer que era contra o Filipec, por exemplo. Ele lutou muito melhor contra o Popó do que contra esse King Kenny. Aí a gente fez a análise de luta aqui no canal, que a galera gostou bastante. Por quê? Porque a gente acertou tudo. Mérito meu ter acertado tudo? Não. É só ter percebido um pouco do que acontece dentro de uma luta, cara. Os estilos de luta, qual que é o casamento. É só assistir o vídeo anterior. Não preciso ficar repetindo tudo que eu falei aqui. Pega lá, análise da luta, o Whindersson e King Kenny. Vai lá e assiste o vídeo, vocês vão entender o que eu falei. Mas, meu irmão, sobre o... Bom, sobre o Popó, com certeza o Popó não precisa ser... ficar segurando uma anopla para ninguém. Mas o que o Popó sabe de boxe, ele faz o Whindersson quebrar o King Kenny. Cagar a pau o King Kenny. A pau. eu acho que o Gibbs, que é o que ganhou do Jarvis, é o melhor lutador que tem no torneio e ele vai cagar a pau o King Kenny. Ele vai ou nocautear nos primeiros dois rounds ali ou ele vai cagar o King Kenny a pau. Cagar. Escuta o que eu estou falando. Cagar. O King Kenny não tem punch. É um cara que tem muito espaço de tempo entre uma sequência e outra. Ele cansa rápido. Se aperta o cara, o cara peida. da minha irmã ou enfim. Deixa quieto. Sobre o Popó para mim está tudo certo. Deveria ser o treinador do Whindersson para o próximo combate. Com certeza contra o Jarvis porque senão o Whindersson vai tomar um outro pau. Ou até maior. Porque o King Kenny ficou brincando. O Jarvis não vai brincar. Vai tentar não cautear. E o Jarvis é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, o que o cara do Esquiva Falcão falou na minha visão é um cara que realmente ele não entende porra nenhuma de boxe. O Esquiva nessa posição eu compreendo. Gosto muito do cara. Já até estive em live com ele. Já mandei salve para ele e tal. Acredito que ele conheça o canal. Beleza. Legal. Show. A gente faz essa divulgação aí. Por exemplo, a gente está colocando aqui da onde veio o vídeo. É um corte só. Não é o vídeo completo. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo está na descrição. Mas, cara, nesse momento, nesse patamar não coloca mais... Não dá para colocar mais pessoas que não saibam do que estão falando. o Falcão quis colocar um outro cara para falar por ele, talvez. O Esquiva sabe muito. O Popó sabe muito também. Mas, ah, porque se ele não treina alguém, não puxa a manopla, não adianta de nada. o Ronaldinho Gaúcho não vai segurar a bola para ti para fazer levantada, para tu chutar de voleio. Se o Ronaldinho não segurar a bola para ti assim, não adianta nada tu falar com o Ronaldinho sobre futebol. ah, porque me foder me beija, mano. Não. 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 Obrigado.